Olá, eu sou o Bruno Gontígio da ONI Canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Marketplace Magalu. Eu vou contar pra vocês a experiência que eu tenho com meus clientes vendendo lá e vou ensinar também vocês a integrar com o Bling desde que foi só agora que eu consegui a aprovação pra vender o Magalu com o nosso e-commerce experimental aqui, que é a Drillage. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e já vai dando o joinha aí e clicando no sininho das notificações pra saber sempre que sai um vídeo novo. Antes de começar o assunto do vídeo propriamente dito, eu quero fazer dois breves comentários aqui que tem a ver com o Magalu, que é o Magazine Luiza. Primeiro deles é o seguinte, que nominha hein, Magazine Luiza. Eu vejo empresas que às vezes quero montar uma empresa e aí eu ligo e converso com a pessoa depois e um mês depois, como é que tá a empresa? Não, cara, eu ainda não decidi o nome, o nome é muito difícil. Olha o nome do trem, Magazine Luiza. Põe assim, Magazine seu nome, você chama Sebastião, Magazine Tião. Depois que você quiser ficar mais moderninho, você passa para Magalão, Magalão, Magatião. Ou passa pra Magatião. Então agora eu sou moderninho. Então não é mais Magazine Tião, é Magatião. Então assim, meu nome é Bruno. Ah, não sei que nome que eu faço. Magazine Bruno. Ah, loja do Bruno. Bruno Eletro. Todos esses nomes, todas ficaram famosas sem precisar de um nome mega elaborado. Então não perca tempo. Põe um Magazine seu nome e tá de boa. Ah, mas meu nome já tem. Eu se chamo Luiza. Então põe do Tião, seu marido. Magazine Tião. Ah, mas já tem. Então põe seu sobrenome. Magazine Diniz. Já tem. Então põe o outro sobrenome. Magazine Diniz. Paula, que é o meu sobrenome do meio que eu não gosto. Porque o pessoal me chamava, ô Paulinha, ô Paulinha. E eu ficava puto quando eu era pequeno. Se vira, cara. Não perde mais de um dia por causa de nome, não. Põe a sua empresa pra rodar. Segundo assunto, cara. Desde que eu resolvi fazer esse vídeo, hoje era um domingo e foi na sexta-feira que eles liberaram o nosso acesso, e eu tô com essa disgreta dessa música. Vem pro Magalu, vem pro Magalu. Não, não, não. Vem pro Magalu. É tem no Magalu, tem no Magalu. Eu tenho um problema sério, que eu fico com essas musiquinhas na minha cabeça. Então eu tô com esse problema do tem no Magalu, tem no Magalu, que eu tô com essa camisa, com essa música, o final de semana inteiro na minha cabeça. E tem ainda uma outra música, que é... Se você nunca ouviu essa música, você ainda vai ouvir. Esse cara é JP Plays. Meu menino só ouve esse trem um dia inteiro. O cara tem um, não, 10 milhões de inscritos, sei lá, uns inscritos infinitos. Esse cara ganha dinheiro demais. E esse trem, enquanto eu fiquei com essa camisa na cabeça, assistindo com meu filho ontem, o dia inteiro, essa porcaria, e pensando, caramba, esse cara tá milionário. Caramba, eu tô fodido e esse menino tem 20 anos e tá milionário. O que eu posso fazer pra ficar milionário também? Pense assim, pense assim. Se você está aqui é porque você é um empreendedor, arrume jeito de ganhar mais. E um dos jeitos de ganhar mais é vender o Magalu. E eu vou contar tudo pra vocês. Desculpa o enroleixo. Vamos descer pro computador, que eu vou ensinar tudo pra vocês. Galera, então estamos aqui no meu bling. Vamos ver. Eu tô entrando em todos os Marketplace. A Marketplace da Magalu é um dos que eu queria entrar primeiro. Por quê? Porque eu não conheço ninguém que vende muito bem lá, mas todo mundo vende. Claro que vai depender muito do nicho. Talvez eu não tenha trabalhado em conjunto com alguma empresa que tem um nicho que vende muito bem lá. Mas todo mundo vende, o painel é legal e acho que tá vendendo um pouquinho cada vez mais. A empresa tem tudo pra crescer, a gente sabe. Até pelas ações e o tanto que ela tá crescendo. Então se você for integrações aqui, configurações de integração. Olha o que eu já tenho integrado. Alguns eu já fiz vídeo aqui. A maioria eu já fiz vídeo. A Amazon já fiz vídeo. A B2W já fiz vídeo. Carrefour ainda não fiz porque... Enfim. Site. Madeira Madeira eu já fiz. Site, loja integrada eu já fiz um tanto. Duas contas do Mercado Livre também já fiz um tanto. Olix já fiz e devo fazer mais. Shopping já fiz um tanto. Essa web continental ainda eu tô integrando e provavelmente o próximo vídeo vai ser dela. E agora vem a Magalu. Finalmente, o que aconteceu? Eu fiz a inscrição. Quem fizer fazer a inscrição lá vai entrar nesse site aqui. Marketplace-vendamais.magazinluiza.com.br form.html Você vem aqui e vai preencher os dados da sua empresa. Patati, patatá. E depois de um tempo você recebe a notificação que você está apto a vender lá. Então, galera, o que aconteceu? Vou mostrar no meu e-mail aqui. Vocês vão ver que eu tava tentando entrar lá desde o 16 de fevereiro e recebi essa notificação. Verifica o seu que não é classificação, tararau, tararau. Enfim, eu conversei lá no e-commerce Brasil sobre Marketplace semana passada. Consegui finalmente conversar com uma pessoa de lá. Porque eu tentava mandar e-mail, contar, ninguém nem respondia. Aí, graças a Deus, ela habilitou minha loja. Pelo que ela me explicou, quando dá esse erro de KINAI, normalmente é porque a empresa tinha menos de 3 meses. Agora ela tem mais. Ela conseguiu habilitar lá. Pelo que ela me falou, agora nem tem mais essa limitação de 3 meses. Não tenho certeza. Mas, enfim, finalmente poderíamos vender no Marketplace. E poderei mostrar tudo pra vocês aqui sobre o Magalu Magazine Luiza. Beleza? Então é o seguinte, vamos então agora, vamos fazer a integração. Então eu recebi esse e-mail, tá? Aqui o e-mail, ele te dá o login e a senha pra você acessar o painel. Então eu te dá o link, o login e a senha. Não é essa aqui, é essa aqui, ó. Então você acessa o painel, tem o meu login e minha senha. Vou continuar aqui. Tá? E aí é a primeira vez que eu não quis fazer nada antes pra gente fazer junto aqui pra mostrar pra vocês. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é um aceite pendente. Acesse o termo de aceite. Leia com atenção, patate patate, eu não vou ler. E também, você já sabe como é que funciona, não precisa você ler. Mas se você estiver com muito tempo aí na vida, vai ler. Pra mim, times money, eu não vou ler, eu vou confirmar. E tá tudo certo. Beleza, contrato assinado. Tá? Agora nós vamos configurar o catálogo. Deixa eu ver. Sim, acho que sim. Não foram contratos produtos? Não. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos lá pro Bling e vamos fazer a integração. Então eu vou vir aqui no Bling. Tá, eu já fiz umas duas, três vezes isso aqui. Não tenho certeza se eu lembro a ordem certa, mas no final tudo vai dar certo. Tá? Aí eu preciso do código da loja API. O sistema já buscou um trem que não está certo. Vou deletar isso aqui. Já sei, cara. Já sei que é necessário ter um API. O gen do céu. Será que eu já tinha colocado? Não, não tinha, porque o e-mail não é esse. Eu não sei por que ele está carregando esse trem aqui. Não deixa eu mexer. Nome do canal? Magalu. Vamos ver se eu colocar e deixa eu salvar. Magalu. Salvo. Beleza. Acho que agora eu consegui editar aquele trem lá. Que estava dando pau. Tá, agora eu consigo. Não sei o que aconteceu no Bling. Então aqui ele me dá. Usuário API. Eu venho aqui e jogo no usuário API. E ele me dá o senha da API. E eu venho e mando testar. Então agora sim. Configuração realizada com sucesso. Tá? Vou em vendas. O que eu posso configurar aqui? Enviar automaticamente dados fiscais. Eu quero. Enviar automaticamente o rastreio. Eu também quero. Vou ver em produtos. Atualizar o estoque no canal de vendas. Sempre. O saldo em geral. Integração automática de pedidos. Abelito. E por enquanto só preciso configurar isso. Salvei. Não quero salvar esse negócio aqui. Beleza. Então agora nós já estamos integrados na Magalu. Tá? Agora nós vamos vir em cadastros. Produtos. A Magalu tem uma grande facilidade. Porque lá você não precisa. De colocar as categorias. Isso já ajuda um pouco a nossa vida. Apesar de que faz que demora um pouquinho mais para eles processarem. Mas não estou nem aí. Então eu vou vir aqui. Loja virtuais. Não vinculados. A Magalu. Que dá na mesma. Porque não vai ter nenhum por enquanto. Mas o que eu quero fazer é o passo a passo. Então a primeira coisa que eu vou pegar. É pegar tudo meu. Que. Seja só produto simples. Não quero pôr as variações. Nem composição por enquanto. Para não ser muita coisa. Então eu tenho aqui. 110 produtos. Seleciono. Vou tirar aqui algumas coisas que eu não quero mandar. Esses grampinhos. Ah. Vamos mandar esses grampinhos. Não tem problema. Esse aqui está em falta. Vou tirar ele. Porque eu mando depois. Esse aqui eu acho que não vou. Não. Vou trabalhar assim. Esse aqui também. 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 Beleza. Então eu selecionei aqui. 95. Não vou fazer isso. Não faça isso. O que eu ia fazer agora. Porque dá errado. Depois você tem que arrumar 95. O trem que deu errado. Então. Desculpe. Não façam isso. Eu quero selecionar só dois produtos para mandar. Para a gente ver se está integrando certinho. Então eu vou pegar esse. Mais esse. Não precisa incluir categoria. No caso da Magalu. Porque lá não tem integração de categoria. É só você mandar exportar. Vamos ver se vai dar certo. Então. Não deu certo. Problema de comunicação com o Web Service. Tem uma configuração errada. Vamos voltar lá e vamos arrumar. Deixa eu lembrar aqui. Frete talvez. Ah sim. Frete. Transportadores. Eu não configurei. Magalu entregas. Então eu esqueci de configurar isso. Eu quero ativar o serviço da Magalu entregas. Aí ele. Confio o endereço. Eu não quero nesse endereço. Vamos ver se eu consigo trocar o endereço. Porque na verdade. Nós estamos trocando o endereço da empresa. Então tem um termo. Então atualizei o endereço. Parece que ele assinou. Tem um aceite aqui. Um contrate. Parabéns. E até 24 horas você poderá enviar os seus postos pedidos pela Magalu entregas. Então beleza. Já configurei o Magalu entregas. Magalu entregas Bruno. Entregas. Agora. Onde mais pode dar problema na integração. A forma de pagamento. Cadê as formas de pagamento gente. Vamos entrar aqui na home de novo. Hoje eu estou meio apanhando. Magalu pagamentos. Ativei a antecipação automática. Recebo tal. Vou fazer isso. Ativar. Com antecipação automática. Você recebe o valor de pedidos parcelados já liberados. E o único repasso semanal mensal. Escolha a frequência. Pode ser mensal. Veja a tabela de comissão. 16%. O meu aqui é caso de construção. 16%. Quantidade autorizada de parcela 12. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Credo. Serviço. Ah não é serviço. 40%. O relógio é mais caro. Interessante. Não. 16% está na média de mercado aí. Está ótimo. 16 e 12. Tá bom. Ah cara. É isso mesmo. Li. Aceitei. Confirma. É 16% que vai ficar. Maravilha. Igual o Mercado Livre. Mas você não precisa pagar o frete. Bom. Então. Vamos ver. Vamos tentar mandar agora. Eu acho que talvez fosse isso. Essa questão do. Dessas duas integrações. Vamos mandar aqui Magalu. Os mesmos produtos. Uhul. Muito simples. Então é isso. Faltava isso aí gente. Aceitar ali o. O Magalu pagamentos. E o Magalu integra. Então a exportação foi concluída com sucesso. Vamos dar ok. Desculpa aí que eu dei embolada hoje. Mas o importante é que o resultado final foi atingido. Vamos lá. Vão aqui produtos. Teoricamente ele tem que cair aqui ó. Não enviados. Beleza. E ele tá na etapa. Tá vendo. Campos e atributos obrigatórios. E ele vai caminhando. Daqui ele vai pra cá. As categorias. Mas são eles que categorizam lá. Depois ele vai pra cá com trava de preço. Depois ele vem pra cá. E depois ele vai pra enviado. Quanto tempo demora? Depende. Já teve cliente meu que em três dias tava tudo legal. Já teve acho que até menos. Já teve uns sete dias. Mas vai cara. Não precisa ter ansiedade. Se você tá ansioso vai ver cadastrar no Mercado Livre. No Shopping que é mais rápido. Mas tá de boa. Então já mandei dois. Agora é só mandar o resto dos produtos. Vamos mandar mais uns. Então beleza. Já mandei os. Simples. Deu tudo certo. Vamos ensinar a mandar com variações. Ver se eu vou fazer certo aqui. Que eu não tô lembrando pra te falar a verdade. Então vou pegar essa furadeira. Que ela tem duas variações. Essa tem. Storktech. Vamos mandar exportar. Vamos ver se vai funfar. Funfar pra quem não sabe é dar certo. Magalu. Foi certinho também. Assim na verdade eu já cadastro tudo com os campos obrigatórios. É muito difícil dar errado. Mas se você tiver algum erro. Normalmente ele fala por causa desse motivo ou aquele. Assista o vídeo que eu vou deixar na descrição. De como cadastrar os campos corretos. Que você precisa cadastrar no Blink. Pra ficar tudo certinho. Então agora. Beleza. Variação foi. Agora eu vou tentar. Produtos com composição. Vamos mandar uma composição lá. Ver se ele vai certinho. Então eu tinha dois. Mandei mais um. Vamos atualizar aqui. Ver se tá certo. Só pra gente acompanhar. Mandei mais. Mandei mais. Ah não. Mandei mais dois. Porque foi as variações. Campos faltantes. Atributos. Só porque eu falei. Precisamos de algumas informações obrigatórias. Para encontrar os nossos produtos. Elas estão indicadas em vermelho. Ele precisa ser. Eu não sei qual atributo que ele precisa. Vamos mandar outra. Pra gente ver o que vai dar. Porque falou que precisa de atributos. Mas não fala qual atributo. Beleza. Foi exportado com sucesso. Vamos ver lá no controle. Aqui se tá tudo certinho. Se ele. Qual tá problema. Ele me fala. Todos ele deu pau. Nos atributos. Será que é o filho? E eu estou fazendo errado? Pode ser né. Vamos tentar agora mandar o pai e os filhos. Pra ver se corrige. Posso estar fazendo errado. Vamos pegar esse esmerilhadeiro aqui ó. Pais e filhos. E mandar exportar. Pro Magalu. Não. Olha que engraçado. O produto do meu pai é apenas selecionado o produto do pai. Eu estava fazendo certo. Eu não sei que atributos que é esse. Não sei se é alguma coisa que eles vão validar. Porque tem código de barra. Tem todos esses. Todos estão com... Vamos pegar um outro aqui. Só pra eu conferir se tem foto na variação. Tem uma coisa que às vezes pode ser que dê errado. Vamos pegar esse aqui por exemplo. Vou fazer desse. Arquivos e mais. Beleza. Vamos ver nas variações. Se eu tenho... O que pode estar faltando na variação. EAN tem. Arquivos e imagem tem. EAN tem. Arquivos e imagem também tem. Vamos ver se esse dá pau. Eu realmente vou ter que abrir um chamado lá. E se for o caso eu volto aqui. Pra explicar pra vocês sobre variação, cara. É esse negócio. Tô começando lá. Os clientes que eu tenho. Vão com variação. Aceito com variação. Eu não sei. É. O que que eu vou fazer? Eu vou ver se realmente eles vão aprovar isso aqui. Ou não. Vou abrir um chamado. Se tiver algum problema. Se não tiver problema. Depois eu conto pra vocês aqui embaixo. Ah não. Era só processo mesmo. Se tiver algum problema. E eles me passaram qual a solução. Eu vou vir. E mandar isso pra vocês. Tá. O que eu vou fazer agora. É mandar o resto dos produtos. Vou pegar aqui. Não vinculados. Já vi que tá certo. Ao Magalu. Quero só os produtos simples. Então galera. Veio tudo. Alguns itens. Deu pau. Tipo. Não pode ser comercializado no Magazine Luiza. Com pistola de pintura. Isso aqui provavelmente só pode ter um chamado. E eles liberam. Por causa do nome pistola. Que tem outras conotações. Mesma coisa. Pistola de pintura. Lixadeira pneumática. Rockit. Isso que talvez seja por causa da marca Rockit. Também posso tentar procurar saber. Vamos ver o que mais que ele não aprovou aqui. Disco aderente de base. Aqui não tem o nome. Mas eu sei o que que é esses discos. Esses discos são lindicos de velcro. E velcro é uma marca registrada. Então você não pode usar o nome velcro. Aqui pistola. Mesma coisa. Crampo sargento. Pipe clayser. Esse aqui não sei. Talvez pelo sargento. Sei lá. Abriu um chamado. Aqui velcro. Mesma coisa. O resto da tudo em validação. Beleza. Vamos só ver aqui. Então. O produto simples. De boa. Integrou certinho. As variações. Eu ainda tenho que entender o que está acontecendo. Vamos ver se. Composições. Ele vai legal. Composições. Que são os kits. Eu vou pegar a composição com variação. Não provavelmente vai dar errado. Vou pegar só a composição. Tipo esse. E esses discos de corte. Vamos exportar esse aqui. Vamos ver o que que dá. Exportados com sucesso. Então. A princípio pode. Mas vamos conferir aqui. Cadê eles? Será que está no final? Ah. Esse caiu em validação. Beleza. Pelo menos os kits foram. Agora. Eu vou dever as informações para vocês. Do. Das variações. Porque ele está me falando que falta algum atributo. E eu vou dar um feedback para vocês aí embaixo. Não vou deixar vocês na mão. Mas galera. Esse vídeo. Com sinceridade. Ele ficou uma bosta. Mas eu queria mostrar. Acho que deu para entender como é que faz a integração. Eu fiquei com dúvida aqui também. Porque eu gosto de fazer o vídeo. E ao mesmo tempo que eu vou fazendo. Acabo de fazer. Faço a inscrição e tudo. E esse eu acho que eu realmente não estava preparado para fazer ele. Mas enfim. Vai do jeito que está. Eu acho que pode ajudar alguém aí. E acho que grande parte das pessoas querem mais do que saber como é que integra. Porque é simples. É saber se vende. E é o que eu já falei. Todos os meus clientes que estão lá estão vendendo. Uns mais. Outros menos. Tem uns que já é o terceiro canal deles. Tem outros que é quarto. Tem uns que é quinto. Mas está vendendo. Eu não sei como é que eu vou vender. Mas eu vou tentar descobrir táticas estratégicas para vender mais lá. Vou ensinar tudo para vocês. Aqui no fechamento. A gente tem uma série que eu vou. Eu já mostrei bastante coisa. Mas eu quero fazer isso mensal. Fechamento do mês. Que aí eu vou mostrar tudo que eu faturei em cada marketplace. E evolução de cada um deles. O mês está quase fechando. Então a Magalu não vai entrar nesse. Mas no mês que vem. Ela já vai estar apta a brigar com os outros. E nós vamos saber. Para o meu nicho. Para o meu caso. Para os meus produtos. Qual eu estou vendendo mais. Qual eu estou vendendo menos. Eu sempre só posso mostrar aqui os meus dados. Mas eu posso pelo menos comentar dos meus clientes. Se eu não citar quem são eles. Então eu não tenho nenhum que ainda que vende. Que história de vender lá. Mas também não tem nenhum que não vende. E talvez também eu não tenha pegado um nicho. Que eles sejam fortes. Porque é importante entender. Que cada marketplace tem uma parte que ele é mais forte. Então tem pessoas dependendo. Ah, o melhor lugar para vender é tal. Mas calma. O que você vende? Que nicho? Que ticket médio que você vende? Então depende muito. Então a gente não pode chegar assim. Só porque para uma pessoa tal é bom. Para outra também vai ser. Beleza galera. Desculpa pelo vídeo. Ficou horrível. Se inscreva aí no canal. Nem sempre o vídeo é tão ruim assim. E até o próximo vídeo. Que eu tenho certeza que vai ficar bem melhor. Um abraço.